Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Tem alguma coisa que a gente não falou que também faz parte do Red Pill que a gente não tem nem a mínima ideia que faz parte? Cara, tem uma parada que eu acho que é importante, né? Que é um ponto muito foda. Deixa eu ver se esse ponto é tão foda assim, cara. Ah, mas é isso aí. Não, mas eu acho que é um ponto importante, cara. Eu acho que é um ponto importante. Eu sempre falei bastante sobre desejo genuíno, tá? E o que é isso aí, cara? Nada mais é assim. Quanto a tua mulher, enfim, né? A pessoa que você está junto, que você está interessado em conhecer, tipo, tem interesse real em você, tá? O que o pessoal erra muito? Cara, eu vou pegar uma boa aqui, cara. Uma boa que está no meu primeiro livro. E eu não falei isso em nenhum lugar. Opa! Bota, como é que é? Bota exclusivo na tela aí, meu filho. Não sei se é assim que ele fala. Cara, deixa eu só lembrar. Ah, lembrei. Quem está assistindo, já se inscreve no canal aí. Se inscreve aí, rapaziada. Tem uma parada que, assim, por isso que eu te falo, assim, ó. A gente, como homem, tem que entender um pouco do universo feminino e como funciona. Naquele ponto que você falou, Taigão, assim, ó. Não ficar um cara paranoico, louco, bitolado. Mas a Red Pill, cara, nada mais é do que você saber a hora de sair fora se for preciso. É só isso, entendeu? Isso aí fora, mano, não é sair gritando, não é sair xingando. Não, mano, é tipo assim, cara, não funciona mais. Estou vazando, tchau, obrigado, entendeu? E o que acontece? Eu lembrei aqui, cara, uma parada aí no meu primeiro livro, que são os quatro tipos de sexo que a galera nem sabe que existem. A maioria não sabe, cara. E até no livro eu brinco, né, cara? Não é posição de Kama Sutra, tá? Não é sexo, tipo, invertido, caralho, 69, essas porra. Tem um sexo que é um sexo por validação. Por validação? É tipo assim, cara, a mulher vai transar com o cara para dizer que transou com ele. É tipo assim, cara, a mulher vai transar com o Neymar para falar, cara, eu peguei o Neymar. Entendeu? Esse é um sexo muito importante para a mulher, cara. Porque, tipo assim, não é um sexo qualquer, entendeu? Rola uma competição entre as minas, né? Porra, tal fulana pegou o cara mais foda que ela podia. Um sexo de experiência, ele vai falar que passou por aquela experiência. Existe esse sexo por validação, que geralmente os caras destacados, tipo, eles têm acesso, tipo, a dar esse sexo para a mulher, né? Ele vai, tipo, ser validado, enfim, vai haver essa validação, tá? Não é um sexo ruim para o homem, porque são quatro, tá? Tem um que é uma bosta e tem um que é médio. Diria que tem um que é horrível, tá? Que eu já vou chegar lá, que é o pior de todos. Sexo por validação. Temos... Cara, um sexo por emoção, que é quando a mulher tem uma conexão foda com você. Tá? Então, tipo assim, cara, ela criou uma química com você fodida e ela... Cara, é como se fosse um prazer mútuo, tá? Então, assim, você curte, tipo, transar com ela, ela curte transar contigo. Rola emoção, não é uma parada só carnal. Rola aquela coisa mesmo do cheiro, da conexão com o cara, da conversa dele. É um sexo forte, cara. É um sexo que segura relacionamento também, tá? Tem um sexo que é um sexo só por prazer, no caso da mulher. Então, é tipo assim, cara, é aquela mina que ela saiu para transar. Foda-se quem é o cara. O cara, às vezes, ele está achando que está abalando, velho. Ai, estou comendo a mina. Fala, mano, ela já saiu para dar aquele dia, entendeu? Você só deu sorte. Exato. Ela está buscando o prazer dela, não o seu. Geralmente, o sexo por emoção, cara, ou por validação, ela está buscando dar prazer para o cara. Principalmente. Não só para ele, mas tem o prazer do cara envolvido. Então, é mais ou menos assim. Ela quer que acaba sendo o prazer dela também. Exato, exato. Porque esse terceiro que eu estou falando para vocês, que, cara, é pelo prazer, tipo, só da mulher. Ela quer que você se foda se você gozou antes ou não gozou. E o caralho é quatro. Tipo, ela quer falar, cara, hoje eu estou a fim de dar, velho. Eu vou dar foda-se quem vai me comer, entendeu? E o pior deles, cara, que é o que acontece em muito relacionamento, é o sexo por transação. Por quê? Transação. Transação? Transação. E o que é isso? É mais ou menos assim, ó. Eu vou transar com você se você lavar a louça. Entendeu? Isso em casamento acontece pra caralho. É aquela coisa que o cara, meu, ele não consegue, tipo, ter sexo da mulher. A mulher, tipo, escapa dele o tempo todo. E sempre tem uma condição. Por isso que é transação. Eu achei que era por dó, velho. É, não, mas... Eu achei que você ia falar por dó. Por dó é sacanagem, velho. Que, cara, é quase que... É quase a mesma coisa. É mais ou menos aquela coisa assim. E, cara, isso acontece e o cara, meu... É situação, assim, miserável pro cara, tá? É aquela coisa assim, se a gente for fazer tal viagem, a gente transa na viagem. A viagem vai acontecer daqui duas semanas. Cara, isso pro homem é horrível, entendeu? Isso acontece, né? Acontece pra caralho, cara. Se você conversa com caras que estão casados e estão mal casados, ou até em relacionamento, tipo, namorando, que já não tem mais nenhum desses três sexos que a gente puxou, que são os primeiros, né? É o pior que o cara tem. Então, assim, ele tá toda hora se doando mais pra ter cada vez menos sexo, entendeu? Quando o cara entende, pela Red Pill, que existem outros sexos que são melhores e que são mais naturais, você não tá, cara, ó... Você tá dando uma bolsa pra mina pra te dar um boquete no final da noite, tá ligado? Horrível, pra ser sincero. Quando o cara entende que ele pode ter, tipo, ter um sexo de melhor qualidade com uma mina que tem mais interesse nele, ele fala assim, cara, o que que essa baranga tá dentro de casa, entendeu? Pera a bunda dessa mulher. Sacou qual que é o ponto? Então, assim, isso obviamente... Se o cara tá cego, né? Ele não tem outra visão, a Red Pill não entra pra isso. Pois é, e aí o que que acontece? Pra fechar com chave de ouro, tá? Então, assim, ó... A galera empurra muito essa narrativa também, mano. Que, assim, ó... É, uma hora vai cair na rotina. É, casamento é foda mesmo. É... Então, assim, a gente já vai entrando na parada, tipo, do casamento e do relacionamento, sabendo que vai piorar a coisa. Isso também é uma lavagem cerebral, entendeu? Todo mundo falando pra você que é, casamento é foda. É, casamento não tem sexo. É... Mano, como que você vai achar que é o contrário? Eu já tenho uma visão contrária. Eu falo, cara, dá pra ser melhor, entendeu? Eu não preciso necessariamente, porque minha vida tá indo pra cima, o meu casamento tem que ir pra baixo. Na minha visão, eu monto o meu casamento, porque ele vai pra cima também, entendeu? Sim, sim. E aí o cara começa a achar que, cara, esse sexo horrível é padrão, entendeu? Ele tem que dar uma bolsa, uma viagem, pra ter uma migalha de boquete, entendeu? Sacou? É foda, mano. Boquete caro do caralho. É, pois é, cara. Ó, tem uma... Tchau, 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 tchau